O seu Bruno vem. Agora eu pergunto. Pra quê? Por quê? Não sei, ele disse que ele quer ir junto. Meu Deus do céu, coisa mais ridícula. Se você tem suspeita de estar grávida, vai ao médico, tudo bem. Sua mãe vai com você. Se o marido quiser ir, também. Agora o sogro, Darwin, tem paciência, é um pouco demais. Agora pra que vai esse batalhão todo? Ninguém vai fazer comício? Não fala baixo, é que o Johnny tá aí do lado. Mas se ele vier falar com o Johnny, pra ele falar com o pai, pra ele ficar lá no escritório, qualquer novidade a gente telefona pra ele. Eu não vou falar nada pro Johnny. Mas, Darwin, tem que falar, é ridículo isso? Vamos, gata, tá na hora, né? Tá, a gente só vai esperar seu pai. Ah, ele vem, que legal. Ô, Johnny, olha aqui. Fala com teu pai, que não precisa, não tem necessidade nenhuma dele ir ao médico também. Ah, dona Grace, deixa o meu pai, vai. Ele deve estar ansioso pra saber se vai ser avô mesmo. Bom, a senhora pode imaginar pelo tamanho do urso que ele deu pra gente, né? Grande e assustador. Nem se sabe se a criança tá a caminho. E ele já, já deu precipitado ele, né? Ah, eu acho que a criança tá a caminho sim, dona Grace. Ah, o médico é que vai dizer. Pra mim, Rosemary não está grávida. Pois pra mim, ela está. Não tá. Não tá. Mãe, para de insistir, mãe. Mas ele quer saber mais que o médico, os dois. Que coisa mais chata, enjoada, isso? Pra você, eu não tô grávida, não é isso? É, eu acho que não tá. E acho também que é muito cedo pra você ter filho. Muito ser muito menina. É muito cedo, tem que aproveitar mais a vida. É isso que eu acho. Muito cedo pra você se enfiar no mundo das traldinhas e das famadeiras. Mãe, sabia que casar é a melhor coisa do mundo? É. Isso eu acho. Então. Isso é. E é por isso que eu falo pra você não se enfiar em ter filho agora. Você tá em plena lua de mel, aproveita. Eu tenho pena das garotas que não casam. A Elisa, coitada. É, Elisa, é um caso sério. Eu acho que eu tenho impressão que ela vai ficar pra titia. Mas sabe que eu tava reparando que o Gustavo parece que tá gostando dela. Eu vi isso lá na festa. Tá nada. Não. Tá nada. Aquele senhor não me passa na garganta. Pra mim, ele é um bom novingarista querendo dar o golpe do baú. Ou seja, a bajulação dele com o Tino Nô é uma coisa assim. Por isso, você sabia que ele prova a comida do Tino Nô? Ah. Você sabia que ele leva o café do Tino Nô na cama e parece um cachorro lambendo o pé do dono? Não. Nossa. Não, não, não. Pra mim, aquilo não vai dar certo. Sabe, Rose? E a Elisa, a Elisa tá tão envolvida. E a Elisa é tão ingênua também. É tonta. É uma menina tonta. Que ela não se apercebe dessas coisas. Mas conversa com ela, mãe. Não adianta, Rose Mery. Não adianta. A Elisa é complicada. Ela é problemática, você sabe disso. É. A Elisa precisava procurar um analista. Ela precisava fazer uma terapia. Senão ela vai acabar ficando biruta que nem o pai dela. Ufa. Ô, Elisa, eu não sabia que você tava aí. Não, não, não. Não, não, não. O Johnny falou que vocês estavam aqui. A porta tava aberta. Que bom que você veio. A gente tava falando agora mesmo de você. Eu escutei, Rose. Elisa, por favor, não interprete mal. Eu tava falando pra Rosemary. Eu ouvi, Tia. Que a senhora não gosta do Gustavo. Que a senhora não confia nele. Acha que ele é um vigarista. O cachorro do meu pai. E que eu... Eu devo procurar um analista e eu vou acabar maluca. Elisa, por favor. Olha, você não entendeu. Você tá levando a coisa pro outro terreno. Não seja criança, Elisa. Eu fui criança, sim, Tia. Eu fui criança quando eu vim pedir ajuda pra senhora. Eu devia saber que a senhora não tem tempo e nem interesse de se preocupar comigo. O pouco tempo que a senhora tem é pra Rosemary. É natural, não é? Afinal de contas, ela é sua filha. Você é minha parente, Elisa. Não seja boboca. Eu te quero muito bem. Então, Gustavo, ele é um bajulador. Interesseiro. É, pra mim, é. Ele é maravilhoso, Tia. E vai se casar comigo. Eu sei. Eu não tenho dúvida quanto a isso, Elisa. Agora, não acredito que ele te ame, não. Eu sou muito feia, Elisa. Ninguém pode gostar de mim. Olha, Tia Grice. Nunca mais. Nunca mais eu vou vir amolar a senhora, eu prometo. Essa foi a última vez. Eu confiava, mas, senhor. Confiava. Elisa. Elisa, por favor, Elisa. Você não entendeu direito. Vem cá, não foi isso que eu quis dizer. Elisa. Elisa. Oi, Elisa. Oi. O que você tem? O que você tem? A água. E vai se caer? Você tem? A CIDADE NO BRASIL